Aí, aquela troca básica de adversário, bem light, bem light, mas pra se soltar, né? A gente se enfoca, não é mais... Boa! Olha lá, pegou. Parou de corrigir a guarda, né? Com baixa, corrigir chute, bloqueio, né? Como eu falei, treina a técnica, depois parte pra... Pra... Um desfague de levinho, né? Onde ninguém precisa se machucar. É mais pra treinar o que pegou, né? Durante a aula, né? Isso aí, ó. Da hora. Aí entra um, não tem jeito, né? Prova sempre um chutinho aqui, um chutinho ali... É isso. É isso aí. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Tá bom, descanso. Obrigado, gente, desse aquela força, se inscreve no canal aí, deixa aquele joinha. Obrigado, gente. Obrigado.